Nós temos como Melen ter a hora de estar com o Enhambra de Japiana, no manhã de sábado e tal. Tinha um tiramento de lã de Läger. E, em verdade, nossos colegas do Norte trabalham nesse sítio, e os colegas do BFTO estão com diferentes ruas na hora de confiscar. E nós estávamos em volta de sábado, no manhã de domingo, com mais ou menos dias para cinco à madrugada, que estão com o Melen no caminho. Também estávamos em um tiramento. Com boa coordenação de sábado com os colegas do Distrito do Norte de Orangestad, também houve a confiscar um auto, que tem um raio de revólver, uma pessoa que estávamos em detenimento. Agora é uma caixa para o Revo de Recherche, com a base de investigação, ainda há pessoas que estão em detenimento, pendentes de investigação. Se você estávamos aqui, em relação a Melen, já é domingo, mas ainda estávamos na altura de posto, se não está equivocado, 241 estávamos em Melen, nós temos encontrado quatro ruas que estão em detenimento, com o BFTO estávamos na cidade, onde estávamos a confiscar essa saída. Diferente drive-by shooting, diferentes tiramentos, diferentes melden, dentro da Dakota estávamos em melden de tiramento. Nós temos uma segurança policial, também há ruas em verdade, para chegar a uma pessoa que tem arma de candela aqui, na nossa cidade de Pueblo. Isso é importante estar com qualquer informação, ligarmos ao T-Plan, e ligarmos a informação livremente atrás e garantirmos a Bodequera Anônimo. O número de T-Plan é 1141, 1141, para ligarmos a informação atrás e garantirmos a Bodequera Anônimo. Mas o caso é internacional, você está ganhando uma boa reação de comunidade? O Acro está dando informação de comunidade, como nós falamos, de diferentes colegas de regressão, de dar um e dar dois, por exemplo, talvez com certa detenção, ou mesmo ainda mesmo, se você detenir uma pessoa ali na Buxiri, não está descartado que vai ter mais detenção, mas há tromunos que chegam no caminho e não gostam de informação onde há arma que está e vai ouvir o kit naquele caminho. Isso aqui é importante. se não, isso aqui não acaba por aqui. Não é algo fácil, A gente com arma em candela, os colegas estão expostos, mas estão em peligro, nós vamos com mais colegas que estão possíveis, de tal maneira que nós podemos dominar, vamos dizer, asistencia, dominar pessoas que estão atirando no momento aqui. Isso é difícil. Agora aqui, se o Acro tem diferentes detenções em algum lugar do Distrito do Norte, com diferentes atiramentos que tem, mas não é descartado que também tem mais detenção. Mas também nós temos a cooperação do povo, a informação do povo para que saquem para que saquem e façam a informação. Relativamente jovem. Relativamente jovem, muito jovem, de 14, de 15 anos, até 25 anos. E se nós passamos, nós estamos em 8 assassinatos, de qual, praticamente, muito jovem, que estão envolvidos em assassinatos. De qual, 7 não se resolvem, E 17 não se resolvem, praticamente, tudo jovem. Com cifra não está difícil para medir. Pois, de como passou. A geração aqui, não tem geração, quando chega ao ar, e dizem, ei, você vai vender polícia, não vai tirar para nós. Não. A geração que não está dando queijo, e a geração que não está sentada na posse, e dando informação atrás, dizendo, ei, você não está baixando bala de meu barrio, na baixa barrio para mim. Não. Então, nós estamos completamente dependentes do povo para ajudar nós a resolver o caso aqui. Minus, se a palavra está escondendo, é só para resolver dentro do mês, mas, às vezes, tem gente queira pior, e, é triste, se o povo com o povo, não tem problema. Inocentes morrem aqui, não tem dor de abuso, que estão atuando irresponsávelmente para que as armas aqui. Por exemplo, se você for um barrio, 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 se você for inocente, se você for um barrio, não tem que pensar, se você for uma consequência, se você for um barrio, mas, às vezes, é importante o povo ajudar nós para quitar gente aqui fora do caminho. Tem que ter um impacto, para o qual você está vivendo aqui? Nós estamos organizados, e nós estamos dependendo totalmente da informação, as pesquisas estão trabalhando duras, para diferentes casos aqui. Todos têm detenção, todos têm detenção, todos têm detenção, e nós não estamos, com a sua ajuda, nós estamos chegando a mais detenção. Nós queremos quitar armas no caminho, não é só armas, armas não é algo perigoso, depois, se você for um arma, é perigoso. Então, se você for um arma, já ra um tamanho número, que deve caminhar? . . Legenda Adriana Zanotto